A Fazenda me marcou mais do que Curitiba, sabe? Por ser uma região mais... Com crianças ali que precisavam de mais auxílio, com crianças que tinham bastante dificuldade, sabe? Que era uma região, assim, menos favorecida. Lá me marcou bastante. Eu era pedagoga, então eu atendia muita... Eu atendia a escola inteira. E quando eu cheguei lá, foi a minha primeira experiência, assim, como pedagoga. Eu tinha sido professora já, mas não com a responsabilidade de uma pedagoga. E bem na frente, assim, da escola, lá na Fazenda, tinha... Passava um rio, assim, passa um rio. E do outro lado tinha uma... Tinha, assim, umas casas, assim. E eu lembro que tinha uma menina... Não vou lembrar o nome dela. Tinha uma menina que... Ela chegava, ela se apegou tanto a mim, que a dificuldade deles era um tanto, que queria ir embora comigo, queria andar comigo. E eu não podia. Imagina a responsabilidade que eu ia ter com essa menina de ter que levar ela, de ter que buscar... Ou de ter que ir para a minha casa, passar o final de semana, ou passar a noite e voltar. Mas você era solteira? Eu era solteira, aham. Eu era solteira. E eu me apegava demais a ela, as crianças, principalmente a essa menina, sabe? Que ela criou, assim, um vínculo grande, assim, comigo. Aham. E passou um tempo. Aí eu saí de lá. Depois fiquei sabendo que... Que aconteceram algumas situações lá com ela que levaram ela para um outro caminho, sabe? Daí eu fico pensando, assim, não é uma situação triste, né? Será que se eu tivesse acolhido ela, ela não teria ido para um outro caminho? Não teria feito outra coisa, sabe? Veio ao peso na consciência. Vai sim. Só que daí... Como que a gente vai dar conta de todo mundo? Conta do mundo? A gente não consegue dar conta de todo mundo. Eu falo assim, a gente já dando conta de dentro de casa, da minha vida... É difícil. É difícil. E sabe que na política eu lembro muito dela, assim. Porque se o poder público... Hoje, claro que a fazenda mudou. Não estou falando da fazenda. Mas se o poder público desse atenção que, na época, deveria ter dado para ela, talvez ela poderia ter sido uma adolescente diferente. A vida dela poderia ter sido diferente, sabe? Então, o papel do professor... E a gente acaba fazendo algumas coisas que depois a gente olha lá na frente e fala... Poxa, por que eu não fui para outro caminho? Por que eu não mudei? Por que eu não fiz? Por que eu não ajudei? E daí, quando você entra na política, você consegue transformar a vida de mais gente. A vida de mais pessoas. Que é a obrigação de quem está lá. Não é o favor. Ah, o prefeito, vamos bater palma. Eu falo... Igual, às vezes, eu falo lá para os meninos que trabalham lá na loja. Aí, eles bateram o meta. Daí, eles falam... Ah, o que você vai fazer? Pronto. Piu, tua obrigação. Eu brinco com eles, né? Parabéns por fazer tua obrigação. Que nem o prefeito, que nem o vereador. Não tem que ser parabenizado. Não tem que ser ovacionado o prefeito nem o vereador. Eles têm que fazer a obrigação deles. Porque se eles se colocaram à disposição ao cargo, então você sabe. Como você se colocou aqui à disposição para fazer teu podcast, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual é o teu trabalho. Não é? Claro que você faz bem feito. Causa polêmica a brincadeira. Faz bem feito. Sim. Mas é a tua obrigação. Sim. E daí, hoje, assim, eu penso. Falo, poxa, então, já que eu posso fazer diferente para mais pessoas, então eu vou tentar fazer. Pelo menos a minha parte eu vou tentar fazer, para eu não ficar com peso na consciência, igual eu tenho, que eu poderia ter feito diferente e não fiz. Gostou deste corte? O link do episódio completo está aqui na descrição e siga o Podvaz em todas as redes sociais.